E agora vamos falar de esporte, canoagem, ciclismo, esqui aquático, taekwondo, patinação artística, triatlo. O Brasil continua fazendo coleção de medalhas nos Jogos Pan-Americanos de 2019, que estão sendo disputados em Lima, no Peru. E ontem, o taekwondo mostrou toda a força. O taekwondo continua fazendo história no Pan 2019. Ontem, mais um grupo de atletas subiu no pódio e Milena Titonelli foi a primeira brasileira a conquistar o ouro. A atleta comemorou. Uma emoção indescritível. Estou muito feliz por poder levar essa medalha de ouro para o Brasil. Até agora, o Brasil já conquistou 27 medalhas, 13 de bronze, 6 de prata e 8 de ouro. A delegação brasileira tem quase 500 esportistas na disputa do Pan e mais de 300 são contemplados pelo Bolsa Atleta e pelo Programa de Alto Rendimento das Forças Armadas. O atleta Maicon Andrade, do taekwondo, que conquistou ontem a medalha de bronze, diz que o incentivo é muito importante. Se isso não tem como, é fundamental para os atletas. Com isso já é difícil, imagina, sem ter esse apoio do Brasil ali. Então, tenho que agradecer muito aos meus patrocinadores, à minha equipe, que trabalha duro comigo, minha família e toda a torcida do Brasil que vibrou e lutou comigo cada luta, cada round. Os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, reúnem mais de 6 mil atletas de 42 países. A competição vai até 11 de agosto.